Fala galera, Swordroid está on e traz hoje pra vocês meus queridos um jogo gratuito offline. Estamos falando de Dustwood. Um jogo bem raro de se ver basicamente. Aqui temos uma rede social, uma rede social não, é basicamente um whatsapp, é o seu telefone resumido. E você vai entrar dentro de uma história que basicamente você vai se guiar por bate-papo pra poder descobrir quem é o assassino. Um assassino de quem eu vou falar. Uma moça simplesmente sumiu, desapareceu e mandaram seu número para o namorado dela 3 dias após o desaparecimento. Então ele ficou sem saber o que fazer. A primeira ele pensou que era a namorada dele, que é bastante plausível, mas não era. Depois ele se guiou por ser o sequestrador e suspeita por ser o sequestrador. Mas você claro não é, você é um assassino do bem né. Você quer descobrir quem é que foi o sequestrador no final das contas após se envolver mais com a história. E também saber porque deram seu número ao sequestrador, sendo que você nunca nem viu essa garota. Que foi sequestrada e nem o namorado dela e nem os amigos deles que estão envolvidos também nessa história. O jogo consiste em conversas que você pode responder com opções variadas. E as vezes até desembolsar moedas para poder usar outras opções. É interessante como essa história acaba te envolvendo. Você acaba se pegando caramba pensando, será que ele é o assassino? Será que é ele? Então eu julgo pelo menos por mim que esse roteiro sim é criativo, tem um like, sua droide. Inicialmente você é posto em um grupo, mas a galera vai saindo. Saiam os dois, duas pessoas desse grupo e tal. Mas galera, surge um número do nada. Mas galera, surge um número do nada. Que te dá a opção de espionagem. Você pode espionar a conversa de duas pessoas. E aí os personagens que estão inseridos na nossa história, ele te faz ver a conversa deles. E aí você vai, hum, será que isso tem a ver com isso daqui? E você começa a suspeitar mais ainda dos amigos da Hannah, que foi a menina sequestrada. E o cara que recebeu o seu número pelo telefone da Hannah. Você começa a estar suspeitado dele depois, mas enfim, vocês vão descobrindo. E o cara que te abre essa função de espionagem tem esses três pontos de interrogação que você coloca. Porque você não sabe quem é, é um anônimo. E depois ele chega no seu PV do nada e diz, bem, você curtiu? E aí, aliado, inimigo, afinal de contas, neutro, o que será que ele é? Um ponto positivo do game, que eu acho pelo menos, é que você pode ver as conversas anteriores e assim se atualizar. Por exemplo, você joga hoje. Ao menos pode ter esquecido como é que tá a conversa, como é que tá a história na verdade. E aí você vê as conversas passadas e você se atualiza. O ruim é que quando esse cara misterioso aparece e tudo mais, depois de mostrar tudo isso, ele diz que você tem que descriptografar algumas partes pra saber mais coisas. E basicamente, isso vem em forma de puzzle. Isso mesmo, galera. O jogo não consiste apenas em conversa. Então isso meio que fica bem chatinho pra algumas pessoas. Que afinal de contas, não querem jogar um Candy Crush no meio de uma história envolvente, né? Outro ponto negativo é o áudio, que é podre, basicamente. Caramba, exagerei, eu sei. Mas, galera, sério. Poderiam ter caprichado num coisinha de fundo, né? Pra te deixar... Colocar pelo menos uma música, sei lá, uma... Meio CSI, só que baixinho, sabe? Mas não, não se deram trabalho. Tem música no puzzle de fundo, bem baixinha mesmo. Quando você conclui, tem um trim, trim. Pronto, já era, acabou. Enfim, resumindo. Tem som, mas não tem trilha. É diferente. E você só consegue receber mensagens novas, ou seja, continuar a história, quando você completa esses puzzles. À medida que você vai passando os puzzles, você vai desbloqueando mais partes da história. E você vai aí nas conversas, desenrolando e ficando mais próximo de, afinal de contas, quem é o sequestrador. Nesse estilo de game puzzle, ou inserir em um game de conversa, eu achei um pouco, né? Né? Mas, é isso. No geral, a galera não curtiu isso e eu entendo perfeitamente. Afinal de contas, você vê uma proposta e fica enfadonho chegar depois no meio do jogo, ou melhor, depois do início do jogo um pouco, você vê que as coisas realmente não são como aparentavam. Os puzzles vão te dar as missões acima que você tem que completar. Por exemplo, três blocos azuis que você tem que fazer e dois roxos. Ao completar, beleza, você passa de fase. Sobre o puzzle e sim, pelo menos eu não vi nada de inovador. Basicamente, você vai fazer as combinações. E é isso. Se você fizer ele brilhar quando você faz combinação 4 ou 5, ou quando você faz combinações demais, aí você adquire efeitos diferentes. Assim como todo jogo puzzle nesse estilo. Se não me engano, é estilo combinações que chamam. E ao passar de fase, você ganha esse créditozinho também, que você pode utilizar em quê? Pode comprar temas novos para o seu celular, pode usar outras falas para responder os personagens. São opções variadas, mas vai, não é nada, oh my god. Seria bom se esses créditos, sei lá, pudessem comprar alguma DLC do game que você visse o que aconteceu antes da história, coisa do tipo. Seria bem legal. Ou acompanhasse a visão de outro personagem. Nossa, seria empolgante. Sobre o armazenamento, vocês não precisam se preocupar porque o game é levezinho. Quer dizer, razoavelmente leve, porque leve também hoje na Play Store é muito difícil ter. E você vai jogar esse jogo todo no formato retrato, não no paisagem. Então, salazem em pézinho e se preparem. E é totalmente compreensível porque o jogo quer te entregar uma forma de você sentir que você está no WhatsApp. Ou uma rede social parecida. Usando o telefone mesmo, diariamente, né? Galera, é isso. Espero que você goste do game. Fiquem com o goste sempre. Compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Sua droide está off. Beijão.